Fala galerinha, beleza? Quem tá falando é o Serginho E no vídeo de hoje galera Eu tô trazendo pra vocês aí A gente fez um vídeo, uma parceria A gente vai tá explodindo aí 4 bases dos bots As 4 bases que tem na... No jogo até o momento, beleza? As bases que tem disponíveis E a gente fez essa parceria aí Pessoal que tem o canal, vou tá deixando o link na descrição Quem fez essas Explosões aí dessas bombas então Fui eu, o Saad Que é o... O administrador da comunidade ali Do Facebook O Jeffrey que é um dos membros lá também Ele não tem canal Mas ele ajudou a gente com essa parte aí E teve também o Nandan Ele tem também canal aí no YouTube Eu vou deixar também na descrição, beleza? Espero que vocês gostem então E fica com o vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL